Números capítulo 13 verso 33 diz assim Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos Aqui nessa passagem, o povo de Israel estava para entrar na terra que Deus tinha prometido a eles Mas quando algumas pessoas foram examinar a terra, perceberam que ali haviam gigantes Isso colocou neles um grande temor, porque segundo o relato bíblico, o povo se via como gafanhoto Ou seja, eles se sentiam fracos e impotentes, inferiores aos seus inimigos Muitas vezes, quando nós estamos diante de um grande desafio Temos a tendência de nos enxergar pequenos e incapazes de alcançar nossos objetivos Muitos fazem planos e traçam metas, mas à medida em que as dificuldades vão surgindo Desistem dos seus sonhos, porque começam a olhar para sua limitação A terra estava ali para ser conquistada A promessa de Deus tinha sido liberada através de Moisés Mas as pessoas começaram a se ver tão pequenas que tiveram medo Talvez nesse momento você se veja muito pequeno Diante de tantas coisas que deseja conquistar ou recuperar na sua vida Ou mesmo diante dos desafios que terá que enfrentar Mas eu quero dizer que Deus está com você Quando nós olhamos para a nossa incapacidade Os nossos sonhos se tornam inatingíveis Impossíveis de serem alcançados Mas havia ali dois homens que conheciam o Deus a quem eles serviam E que por isso tiveram um olhar diferente sobre aquela situação Josué e Caleb disseram A terra que nós fomos espiar é boa Se Deus se agradar de nós Ele nos fará conquistar essa terra Apenas devemos ser obedientes a Deus Porque se vocês se enxergam como gafanhotos Nós enxergamos aqueles gigantes como nosso alimento Como nosso pão A maneira como você se vê Pode determinar o seu sucesso Aqueles que se viam fracos e impotentes Nem entraram na terra Satanás quer que nos vejamos como pessoas derrotadas Desamparadas Largadas nesse mundo Ou como pobres coitados que não tem nenhum recurso Mas eu quero te dizer A maneira como Deus te vê A palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus Que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece Que mil cairão ao nosso lado E dez mil à nossa direita E nós não seremos atingidos Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará Apenas para citar algumas promessas Mais conhecidas Que são liberadas para aqueles que servem a Deus Eu quero orar por você Senhor Muitos são os desafios que são colocados diante de nós Em relação a tantas coisas e tantas áreas da nossa vida E muitos desses desafios nos trazem medo e incerteza Por isso eu te peço Que o Senhor faça que nos enxerguemos da maneira correta Assim como o Senhor nos vê Porque o diabo quer que nos vejamos como fracos e derrotados Mas sabemos que o Senhor nos vê como vitoriosos E que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza Que a tua palavra esteja em nosso coração e nos nossos lábios Para que possamos ser vitoriosos em tudo que formos empreender E ainda que gigantes se coloquem no nosso caminho Que eles sirvam para o nosso alimento Que eles sejam apenas para enriquecer o nosso testemunho de vitória E que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento Para derrotar todos eles Eu oro em nome de Jesus Amém Curta essa mensagem Faça seu pedido de oração Eu sou Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus Eu sou Edivaldo Oliveira